As estatísticas são bem assustadoras. No Brasil, hoje, por ano, morrem cerca de 5.500 pessoas por afogamento. Isso aí é um total de um afogamento a cada uma hora e meia. A cada dois dias, morre uma criança afogada no Brasil. Nesse ano, aqui no nosso estado do Pará, que é uma localidade muito peculiar em relação a muitas águas, nós somos cercados, rodeados por águas, nós já tivemos, até o mês de abril, 40 mortes por afogamento. Isso é um número muito alarmante para a gente. Ela indica mais um pouco de descuido dos usuários, das pessoas que, às vezes, se lançam em situações arriscadas e não têm uma real noção dos riscos que estão submetidos. Se você está passando por uma situação arriscada dentro d'água, nos primeiros momentos de risco, já tenta sinalizar, já tenta chamar ajuda. E as pessoas que estão fora, nós orientamos que, se ela tiver habilidade, se ela tiver habilidade para fazer o salvamento, que ela faça. Mas, se ela não tiver habilidade, se ela tiver dificuldade de natação, se ela tiver dificuldade em condicionamento físico, é melhor ela não fazer, porque ela acaba sendo uma vítima impotencial, mais uma vítima impotencial. As crianças, a gente costuma dizer que elas são um capítulo à parte na nossa Operação Verão. O Corpo de Bombeiros orienta os seus servidores no atendimento, uma atenção especial às crianças. Então, nós orientamos aos pais para que eles tenham atenção total, mantenham as crianças sempre próximas delas. A gente diz que a distância de um braço, onde eu possa ter acesso, pegar essa criança, ela está sempre perto de mim e eu esteja sempre no visual dessas crianças. É um risco muito elevado em relação às boias, né? Porque, às vezes, os pais colocam aquelas boias circulares nas crianças, que dão uma falsa sensação de segurança. Na verdade, aquelas boias, muitas vezes, elas acabam sendo uma armadilha, porque se a criança virar de ponta cabeça, ela não vai conseguir se desvirar. Então, a nossa orientação é que não usem esse tipo de boia. Quer usar um equipamento de flutuação adequado? Use um colete, um colete tipo jaqueta, que você consegue prender, né? Também desde que ele seja homologado pela Marinha do Brasil. Na nossa região, nós temos um fenômeno diário, né? De marés de enchente e vazante. E, geralmente, no momento principal, no ápice da enchente ou no ápice da vazante, são os momentos mais críticos, porque a maré, ela ganha uma correnteza muito forte e isso é um grande risco. Principalmente para as pessoas desavisadas, para as pessoas que não dão muita atenção e acham que são bons nadadores e acabam se lançando. E a gente orienta, né? A gente tem muitas orientações em relação a esses cuidados. E nós orientamos sempre que as pessoas, ao se deslocarem para os balneários, evitem ingerir bebida alcoólica, principalmente. Evite se lançar de trapiches, de pontes, de embarcações. Evite nadar longas distâncias também, né? Evite evitar ingerir comidas pesadas antes de se divertir, de brincar, porque tudo isso são riscos potenciais que podem evoluir para um acidente. O Corpo de Bombeiros, ele se preocupa em dar o melhor atendimento para a sociedade nesse período da Operação Verão. Existe um fluxo muito grande de pessoas nas praias. Então, o nosso efetivo, ele é devidamente preparado ao longo do ano, ele é treinado. E quando se aproxima da Operação Verão, é feito ainda mais uma seletiva, mais um teste para poder pontuar os militares que serão empregados na operação. Porque por ser uma situação de salvamento bastante complexo, que é o salvamento aquático, a gente não pode... tem que ter um cuidado especial em colocar um agente que seja treinado, que seja qualificado e especializado para esse tipo de salvamento. e aí E aí